O Serviço de Engajamento Comunitário SECRE, que atua na Poligonal 1 do município de Vitória, também chamado Território do Bem, nos bairros principalmente do São Benedito, São Miguel, Itararé, Bairro da Penha, Floresta, Engenharia, tem 26 anos de vida e esse serviço de engajamento comunitário é também conhecido como Braço Social da Paróquia Santa Rita de Cássia, que tem sua sede na Praia do Canto, em Vitória, Espírito Santo. E quando o SECRE nasce, há tantos anos atrás, ele nasce como fruto de uma das campanhas da fraternidade. A Igreja Católica, hoje as Igrejas Irmãs, não só a Igreja Católica, todo ano pega um tema, escolhe um tema e aprofunda nesse tema. E em 77, o tema é quem acolhe o menor, a mim acolhe. Fizemos aqui na Paróquia de Santa Rita todo um momento reflexivo e resolvemos então começar a perguntar, conversar, ter uma interface com alguns adolescentes que tomavam conta dos cargos, enquanto que os fiéis iam para suas reuniões no prédio da igreja. E daí então descobrimos que eles moravam nessas comunidades e passamos a visitar, éramos na época oito pessoas. Visitamos esses meninos, esses adolescentes, eles queriam trabalhar, queriam estudar, foram as primeiras sementes. E nós costumamos dizer que hoje o SECRE já está atendendo a sua terceira geração, porque nós estamos atendendo aos netos, filhos daqueles primeiros que estiveram conosco. E aí eu aproveito nesse momento para que o Espaço Arte Selga, que está tão próximo aqui da Paróquia de Santa Rita de Castro, agradeça em nome do SECRE essa oportunidade de estar podendo divulgar nossas causas, divulgar o nosso trabalho, trazendo um pouco do que tem de muito bonito naquelas comunidades comunidades que estão acima do Itararé, que a gente costuma chamar de comunidades do setor A na nossa paróquia, que estão no setor alto. Bom, então essas comunidades, esses grupos e alguns parceiros fazem o trabalho do SECRE acontecer. Nós falamos nos educadores, falamos nas crianças e também temos que lembrar que uma entidade da sociedade civil, ela precisa sempre de parceria. Tem aqueles que têm uma parceria em termos de verbas, de dinheiro, mas também uma parceria técnica. Tem aqueles que cedem os seus espaços para os nossos cursos. Temos os parceiros de muito tempo, que são Arcelor, a Petrobras, o Instituto C&A, EDP, EDP Excelsa, aqui do nosso estado, que vem conosco há bastante tempo. Temos as parcerias que nos proporcionam cursos, momentos de trabalho, uma selecta, o CEE, o CESAM, o Centro de Atendimento ao Adolescente Trabalhador, COEP, Instituto Gênesis. Então são muitos aqueles que vêm trabalhando conosco na busca desse sucesso, que no fundo, no fundo, é o sucesso do comprometimento, é o sucesso de ter compartilhado com um projeto de vida que aquele adolescente, aquela criança, traz para nós no momento em que ele passa a matricular-se num dos programas do SECRE. Não dá para esquecer também a parceria e o trabalho do SECRE em ação articulada com os conselhos. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho de Assistência Social, o COMASV, o recém-criado Conselho da Juventude, onde se estabelecem, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, a maior legislação de criança e adolescente nesse país, as políticas públicas do atendimento a criança e o adolescente e o adulto no município de Vitória. E aí um destaque muito especial também para a paróquia de Santa Rita, nossa maior parceira, seja na destinação dos recursos obtidos dos próprios paroquianos, seja no trabalho voluntário de muitos paroquianos, de toda a nossa diretoria que pertence a essa paróquia, toda ela em caráter voluntário, e dedicando seu tempo e seu talento, que é a melhor definição de um trabalho voluntário, é quando você resolve gastar a sua vida, dedicar o seu tempo e o seu talento, não por uma criança, nem por um adolescente, mas por uma causa. E evidentemente que o nosso papel é de estar sempre contribuindo, fazendo com que isso possa ser realidade. Nunca fazendo por ele, mas fazendo com ele, contribuindo junto naquilo que ele realmente quer buscar. Para isso, então, a gente conta com essas parcerias, conta com o trabalho diário, que é um trabalho muito interessante dessa equipe toda. Contamos também com aqueles que buscam o SECRE como uma forma também de, não de forma permanente, muitas vezes de forma pontual, contribuir com uma oficina, com o trabalho artesanal, que ela domina tanto, com uma oficina de fotografia, que é trabalhar o próprio ambiente onde ele vive, vendo, não trabalhando as questões que, às vezes, a gente considera feio num bairro, mas trabalhando os ativos. Então, ter essa oportunidade de falar um pouco do SECRE, queria também aproveitar para que aqueles que se interessarem por essa matéria, procurarem pelos nossos telefones, pelo nosso site, nos conhecerem melhor. E também, quem sabe, fazermos uma visita, nós temos pessoas que voluntariamente vêm aqui na paróquia, pegam aquelas pessoas que querem subir, passar um tempo conosco. Então, eu faço esse convite a você, que venha conhecer mais de perto as nossas crianças, as nossas ações, enfim, a comunidade do São Benedito do seu entorno. Legenda por Sônia Ruberti Tchau.